Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário aqui, logo depois do radar. Quando termina o radar, a gente entra no ar para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que vocês estão esclarecidos aqui na hora do programa. E vocês podem participar do programa, aliás, vocês devem participar do programa mandando perguntas e as perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail que é consumidorempauta arroba tve.com.br e hoje vocês podem mandar, vocês falam com o Borges que está lá tomando conta do programa hoje, junto com o Mário, e vocês podem mandar perguntas também pelo telefone 3230 1530, 3230 1530, que é o telefone aqui da TVE que vai atender vocês, tá bom? Mande as perguntas, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer assunto desses que nós falamos no começo do programa. Hoje nós vamos tratar de um assunto, mas não importa, vocês podem mandar as perguntas que a gente vai usar no dia adequado. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, do meu lado esquerdo, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo Dias. Boa noite, Machado. Que gravata bonita, doutor Paulo Dias. Muito obrigado, Machado. Boa noite, pessoal de casa. Vermelho é uma gravata bonita. É uma gravata bonita, é verdade, Machado. É que nem o juiz que nos acompanha também hoje aqui, doutor Guilherme Zambrano, ele também está com uma gravata puxando para o vermelho também. Mas tem tons de azul aqui. Tem uns tons de azul aí, ao longo de toda a gravata. Muito boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite, mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Que bom. Mais uma vez no Consumidor em Paulo. Doutor Guilherme, eu vou cometer uma inconfidência aqui, mas o que eu vou fazer? Eu faço parte da vida, eu sou assim mesmo, eu sou boca grande mesmo. Me mostrou uma cerveja, me deu uma prova de uma cerveja maravilhosa. Tanto que eu saí no outro dia e falei, eu comprei uma cervejinha importada, é chamada Abadesa, é essa? Abadesa, mas é gaúcha. É gaúcha, é gaúcha. É uma cerveja gaúcha. Isso aqui é cerveja boa, recomendo, para quem gosta, é uma maravilhosa. Então, tá bom. Vamos começar o programa, porque hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, e que eu tenho certeza absoluta de que vocês devem estar extremamente ligados, preocupados, porque ninguém sabe ainda, ninguém tem o esclarecimento necessário, suficiente, sobre a reforma trabalhista. E é sobre a reforma trabalhista que nós vamos conversar hoje aqui no programa e, evidentemente, nós vamos rechear com algumas perguntinhas específicas que a gente pode tratar desse assunto. Tá bem? Então, vocês fiquem bem atentos aí, que hoje nós vamos tratar desse assunto, que é de uma seriedade total. E eu já vou conversar com o doutor Paulo aqui, que é a pessoa que mais me acompanha aqui, o doutor Guilherme, vai ficar com as perguntas mais fáceis. Para o juiz, eu sempre deixo as perguntinhas mais fáceis e para o advogado, eu trago sempre as perguntas mais difíceis. Doutor Paulo, é uma brincadeira que eu faço sempre aqui. A reforma trabalhista trouxe melhorias e ela está completando, ou completou agora, um ano. E a gente gostaria de saber, e eu tenho certeza absoluta e que os telespectadores gostariam muito de saber, se ela trouxe melhorias e qual o balanço que o senhor faz desse primeiro ano de reforma, doutor Paulo? Perfeito. A reforma trabalhista, que completou um ano, que foi tão defendida pelo governo atual, trouxe como objetivo a criação de cerca de 2 milhões de empregos nos dois primeiros anos. Infelizmente, Machado, o que se pôde observar até o momento é que, na verdade, ela aumentou a informalidade, ela reduziu empregos, reduziu direitos dos trabalhadores, fez com que esses trabalhadores ganhem menos. empregos, apesar de que os dados do primeiro trimestre desse ano, do IBGE, ele mostrou que houve um crescimento de 3,6% na geração de empregos. porém, esse aumento, ele foi puxado também por um índice um pouquinho maior, ainda que 5,5% dos empregos informais. Sim. Então, na verdade, são trabalhadores que hoje trabalham com uma jornada menor, ganhando salários menores, contratos de trabalho intermitente que estão aumentando gradativamente, perda de direitos dos trabalhadores, enfraquecimento dos sindicatos, infelizmente, o sindicato é uma das portas de acesso ao trabalhador para que possa defender os seus direitos, justamente porque a Justiça do Trabalho, né, doutor Zambrano, ela entende que, na relação de emprego, o trabalhador e o empregador, eles têm uma relação de desigualdade. Claro. Justamente porque um detém o capital e o outro... Mas isso sempre é o outro, né? Sempre existiu. Então, o que acontece? Para poder defender o trabalhador, existe a Constituição Federal, a própria CLT, as convenções coletivas que é a presença do sindicato forte e, com a lei nova, os sindicatos, infelizmente, perderam muita força. Hoje, nós temos, passado o ano da reforma, mais de 90% das rescisões não são mais feitas nos sindicatos, o que acaba gerando um problema, agravando um problema que já é histórico, porque a maior parte das ações trabalhistas são movidas por questões que discutem verbas rescisórias, que antes tinham a chancela do sindicato, para aqueles trabalhadores tinham mais de um ano de empresa, em que o sindicato fiscalizava para tentar diminuir ilegalidades. Hoje, o sindicato não é mais obrigatório que a rescisão seja do sindicato. Então, houve perda de direitos, sim. Doutor Paulo, o senhor sabe bem qual é a minha posição a respeito do sindicato. Eu defendo... Eu não sou um sindicalista, mas defendo sindicatos, acho que... Mas tem muito sindicato e tem muito sindicato também, não é? Sim. Porque eu, uma vez, saí de uma empresa e fui no sindicato, e eu vou dizer que eu sou jornalista, fui no sindicato, sabe? Sindicato de jornalista. Levei todos os meus papéis lá. O que o sindicato tem que fazer? Tem que examinar para ver se está tudo certo, se está tudo correto. Eu cheguei no balcão, a moça pegou meus papéis, contou cinco folhas, pá, 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 canimbou todos, tá, tá bom, tá, assinou. Aí eu saí dali, o que que eu vou fazer? Fui atrás de um advogado, para o advogado olhar para mim. Mas não estou querendo, com isso, dizer que os sindicatos não perderam a força, não é isso, acho que perderam, mas muito perderam por culpa deles mesmo, né? Ou não. Se vocês me permitem, sobre esse assunto da... Doutor, nós estamos numa roda de conversa aqui. E sobre esse assunto da relação sindical, as relações sindicais, a gente precisa reconhecer que a reforma trabalhista, ela tem problemas graves nesse ponto, porque ela deixou de prever uma fase de transição, ela deu um passo, na minha opinião, na direção certa, que é da liberdade sindical e da liberdade associativa ao sindicato também. E esse passo, inclusive, em alguma medida foi respaldado pelo Supremo Tribunal Federal quando confirmou a facultatividade da contribuição sindical. Então, nesse ponto, parece que foi um passo na direção certa. Agora, necessariamente, deveria ter sido prevista uma fase de transição para adaptação dos sindicatos e está bem incompleta essa reforma, porque o que acontece? E aí tem um problema não apenas de financiamento dos sindicatos, mas também de representatividade dos sindicatos. Os sindicatos têm uma representação legal do trabalhador. Representação legal significa que mesmo contra a vontade do trabalhador, ele vai ser representado pelo sindicato. Então, o trabalhador é representado pelo sindicato num contrato, entre aspas, coletivo, que é a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho, mesmo contra a vontade dele, para o bem e para o mal. Então, se o acordo é ruim, o trabalhador é mal representado pelo sindicato. Se o acordo é bom, ele é bem representado pelo sindicato. Ele pagava um imposto por isso, então, mesmo contra a vontade dele, ele pagava o imposto e mesmo contra a vontade dele, ele era representado pelo sindicato. Agora, a contribuição sindical deixou de ser imposto, é facultativa, é como se fosse uma taxa, uma mensalidade de uma associação, de um clube. O trabalhador paga se quiser, porém, o sindicato continua representando ele contra a vontade dele. E, sem a fonte de financiamento, a tendência é que o sindicato fique sem meios para fazer uma boa negociação. Então, isso é problemático e o outro eixo desse passo na direção da liberdade sindical me parece que deveria ter sido uma representação voluntária dos trabalhadores, ou seja, o trabalhador aderir à negociação coletiva, à norma coletiva, voluntariamente e pagar voluntariamente pela adesão. Aí, nós teríamos uma coerência nesse sistema de representação, que, na minha opinião, deveria ter tido um prazo de transição maior, mas talvez a gente pudesse chegar nesse sistema daqui a alguns anos, talvez cinco anos, em que o trabalhador pagaria uma taxa de adesão caso ele não fosse filiado ao sindicato permanentemente. Ele, vendo a norma coletiva e julgando que ela é favorável aos interesses dele, pagaria uma taxa de adesão e aí poderia ter um nome que se quisesse convencionar, muitas vezes foi chamada de contribuição confederativa e outros nomes, contribuição assistencial, a jurisprudência tem vários nomes aí que conheceu para esse tipo de taxa, mas seria uma taxa de fortalecimento da negociação coletiva, poderia ser colocado o nome que fosse, mas seria uma taxa de adesão. Então, o trabalhador querendo se vincular àquela norma coletiva, se beneficiar dela, poderia pagar por isso, um preço que necessariamente teria que ser uma quantia menor do que as vantagens que ele teria com a negociação coletiva. E o trabalhador, então, teria a opção de ficar com o básico da legislação, aquilo previsto na CLT, disciplinando o contrato de trabalho dele, ou aderir às normas coletivas, porque seriam mais vantajosas a ele e ele teria que pagar uma taxa pelo trabalho que o sindicato fez na negociação coletiva. Esse parece que seria o coerente, o norte e aquilo que a gente esperaria que fosse construído num ambiente de liberdade associativa e sindical. Mas ficou capengo o sistema, realmente, porque tirou a fonte de financiamento do sindicato, mas manteve essa representação legal e positiva. Hoje são poucos sindicatos, depois de um ano de reforma, que pode-se dizer que são fortes. Exemplo, os petroleiros, o índice de adesões e trabalhadores do segmento petroleiro que se associam à unidade sindical, realmente é invejável perto de outros sindicatos. Existe a consciência por parte desses trabalhadores. Doutor Zambrando, já que o senhor já adentrou aqui a nossa conversa, nosso espaço, eu gostaria de saber, doutor, como é que fica o acesso à justiça do trabalho com essa nova lei e o que são, uma coisa que eu ouço falar e eu lhe juro sinceramente que não sei e tenho certeza que muita gente não sabe, o que são pedidos líquidos? Bom, começando do início da pergunta, né, sobre o acesso à justiça do trabalho, é um tema que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, ajuizou no ano passado uma ação direta de inconstitucionalidades contra algumas regras da CLT, da nova CLT, né, que disciplinam principalmente o pagamento de honorários de advogado e periciais no caso do trabalhador perder o pedido relacionado à perícia, por exemplo, ou um pedido que ele tenha feito de horas extras e seja julgado em procedente, ele vai ter que pagar o advogado da outra parte ou o advogado da empresa. Então, nesse contexto, né, isso gera, coloca uma pulga na orelha, na verdade, do trabalhador no momento do ajuizamento da ação, né, e na minha opinião valoriza o trabalho do advogado e cria uma maior responsabilidade do advogado na análise da viabilidade jurídica da pretensão que ele vai formular em nome do cliente durante o processo, né, no início do processo. Eu não acho que isso necessariamente restringe o acesso à justiça do trabalho porque nós continuamos tendo um sistema que desde o início da CLT foi inaugurado, né, que é de custas ao final do processo. Então, o trabalhador, ele ingressa na justiça do trabalho sem pagar nada, o processo dele é examinado pelo juiz e ele não paga nada e só no final, se ele perder o processo, ele pode ser condenado a pagar custas e ele já podia ser condenado a pagar custas desde que a CLT foi editada pela primeira vez em 43, né, isso já existia, essa previsão de pagamento de custas no final do processo, mas agora vem a previsão do trabalhador expressa, né, do trabalhador pagar honorários de sucumbência para o advogado do réu e isso cria uma responsabilidade para o trabalhador no momento de formular o pedido, né, e pode ter um aspecto positivo, ministro Barroso no Supremo enalteceu isso no voto dele, que seria possível o sistema jurídico criar incentivos à litigância responsável, né, a formulação de pedidos com um melhor critério, uma melhor análise prévia por parte do advogado e isso certamente vai valorizar o trabalho dos bons advogados, dos bons profissionais que vão fazer um filtro, talvez um pouco mais bem examinado, assim, um filtro um pouco mais rigoroso sobre quais pedidos formularam na Justiça do Trabalho, né, a redução do número de ações que a gente teve aí num primeiro momento talvez seja um reflexo disso, né, talvez pode ser também um pouco um arrefecimento da crise econômica, né, a gente fazer uma comparação do ano passado com esse ano, é um pouco acentuado demais porque ano passado foi o pico de ajuizamento na Justiça do Trabalho, né, a gente está vindo de uma época de crise econômica, vários anos de crise econômica e ano passado foi o ápice, né, a gente está com um nível de ajuizamento parecido com o que se tinha no início dos anos 2010, antes do início da crise econômica, então não sei se dá para atribuir tudo à reforma trabalhista, talvez seja um pouco de arrefecimento da crise econômica e também a criação de consequências para o pedido improcedente, né, então talvez um melhor critério, um melhor discernimento. Com o represamento de ações também, por parte de alguns advogados. Também, isso aconteceu, né, e sobre pedidos líquidos, pedidos líquidos nada mais é do que atribuir valor ao pedido, né, eu acho que isso não é bem uma novidade da reforma trabalhista, mas uma explicitação de algo que já havia, né, já existia no procedimento do sumaríssimo, por exemplo, até tem uma ação direta de inconstitucionalidade que não teve liminar e que está sendo, está aguardando o julgamento no Supremo, né, sobre esse assunto, ajuizada pela OAB, me parece que é estranho, né, que durante 20 anos no sumaríssimo ninguém tenha questionado a constitucionalidade dessa norma e agora venha a ser questionada para o rito ordinário, né, mas vamos aguardar aí ver o que o Supremo diz sobre o assunto, né, nada mais é do que pedidos com indicação de valor, é algo que já existia, não vejo novidade nenhuma nisso. Doutor Paulo, eu vou colocar uma pergunta aqui no meio, porque eu tenho que atender os meus telespectadores também, os nossos telespectadores. O Alberto aqui de Niterói, ele pergunta se vai ter apenas 30 minutos de intervalo com a nova lei, né, está preocupado com o intervalo dele. Boa noite, Alberto, é possível que sim, né, mas a nova lei, ela traz alguns regramentos, né, tem que ter a anuência do sindicato, né, através de um acordo coletivo, convenção coletiva, que o estabelecimento, né, a empresa, ela tenha instalações muito próximas ao local de trabalho, para que não haja perda de tempo do deslocamento, e que efetivamente essa meia hora a menos, ela seja traduzida em meia hora a menos de trabalho, seja na hora da chegada ou na hora da saída. Agora, suprimir meia hora simplesmente, ensejaria o pagamento de horas extras. Pois é, aliás, é exatamente sobre horas extras, doutor Zambrando, que a dona Marina aqui de Porto Alegre pergunta, vou perder as minhas horas extras com a nova lei? De modo algum. De modo algum. De modo algum. Não vai perder, né, na verdade, o direito a trabalhar 8 horas por dia ou 44 horas semanais está previsto na Constituição, nenhuma lei poderia suprimir isso, porque necessariamente incorreria em inconstitucionalidade, né, e o direito ao acréscimo de 50% sobre a remuneração das horas extras também está previsto na Constituição, né, e também seria inconstitucional qualquer lei que suprimisse o direito a horas extras. Eu quero avisar o senhor Nereu Tavares, lá de Sapucaia do Sul, que a pergunta dele é uma pergunta que realmente trata mais de direito tributário, mas eu vou passar amanhã, é amanhã, fique de olho amanhã e de ouvidos ligados aí no nosso programa, porque eu vou encaminhá-la para o doutor Cláudio Bonato e eu tenho certeza que ele terá uma resposta para o doutor Cláudio Bonato e o doutor Cláudio Bonato. Dr. Paulo, outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer é o seguinte, existe uma história aí de contrato com tempo de trabalho de tempo parcial, nessa nova lei aí, o que é isso aí, como fica essa situação aí, como é essa situação? O contrato por tempo parcial, né, ele já existia, antes na CLT, era aquele contrato de trabalho em que o trabalhador pudesse trabalhar até 25 horas, recebendo proporcionalmente ao período trabalhado. Qual o objetivo do contrato de trabalho por tempo parcial? Geração de novos empregos. A empresa que precisa de uma jornada menor, ela pode contratar mais um funcionário. Inacreditavelmente, a nova lei, ela piorou, porque a nova lei quer criar novos empregos, ela piorou o contrato de trabalho por tempo parcial, que hoje pode ter duas formas, duas modalidades, 26 horas, com possibilidade de até 6 horas extras, então aumentaria para 32 horas, e 32 horas é muito mais próximo de 44 do que os antigos 25, ou 30 horas sem possibilidade de horas extras. Então, na verdade, a nova modalidade por tempo parcial, ela diminui a criação de empregos. Doutor Zambranda, eu lhe pediria que o senhor falasse um pouquinho aqui para a gente, olha, nós estamos quase no fim do programa, a gente começa a conversar e fica bom o papo. O senhor falasse um pouquinho sobre o teletrabalho, como é que fica com esse novo escopo da lei? O teletrabalho, assim como o trabalho a tempo parcial, já eram possíveis antes de ter uma previsão expressa na CLT, nada impede, nada impedia que fosse convencionado o teletrabalho antes mesmo dessa alteração na legislação. Claro que a presença disso na lei cria parâmetros de verificação sobre a conformidade do contrato e da realidade contratual em relação a parâmetros normativos, então cria balizas para análise sobre se tem alguma coisa errada ou não. O maior problema, parece, do teletrabalho, na minha opinião, da disciplina, diz respeito a transferência dos custos do trabalho para o empregado, existe a possibilidade de o contrato disciplinar, um contrato entre o empregado e o empregador, disciplinar quem é que vai arcar com esses custos. Ora, se o contrato vai disciplinar isso, parece possível que ele discipline no sentido de que o empregado absorva algum custo. E isso é incompatível com os princípios do direito do trabalho, com toda a noção de que é o empregador que assume os riscos da atividade econômica e que deve suportar os custos da atividade econômica. Não é por outra razão que quando a pessoa está a serviço, é o empregador que paga as despesas com hotel, com táxi ou com deslocamento. Por quê? Porque os custos da atividade econômica cabem ao empregador. Eu fico imaginando no teletrabalho, hoje que a gente está em um ambiente hiperconectado, quem é que vai pagar a banda larga, ainda que o notebook, o computador seja do empregador, quem é que vai pagar a banda larga, que é uma despesa nada desprezível. Chega a R$100,00 em alguns casos, dependendo da operadora. Um segundo problema diz respeito às horas extras, que é a pergunta que sempre o trabalhador fica preocupado. Eu não vejo uma impossibilidade ou uma incompatibilidade absoluta da inserção do teletrabalho no artigo 62, porque o artigo 62 trata de todo o capítulo da duração do trabalho. E tem alguns aspectos ali que são mesmo incompatíveis com a ausência de controle. O empregador está longe, não pode controlar o horário do empregado, então não ter controle de trabalho, não ter registro de horário, não ter intervalo, isso parece ok. Agora, como eu tinha dito antes, horas extras está previsto na Constituição. A lei infraconstitucional, que é o caso da CLT, não pode afastar o direito a horas extras, não pode afastar o direito ao adicional de 50%, mesmo no teletrabalho. Doutor Paulo Dias, doutor Guilherme Zambrando, o nosso tempo parece que fica cada vez menor quando a conversa é boa, assim, como a gente teve hoje, né? Mas eu quero agradecer muito os esclarecimentos de vocês e lembrar o que o senhor falou aqui sobre o trabalho informal, que eu trabalho na rua da praia durante o dia, num prédio na rua da praia, e o que tem de gente trabalhando na informalidade ali no centro é uma festa. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Machado. Doutor Guilherme, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela dica da cerveja, foi mais que eu agradeço. E voltem sempre. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei aqui às 18h30 para tratar de direito do consumidor e comigo estará o doutor, o professor Cláudio Bolato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.